Opa, estamos aí? Dessa vez para mais uma runzinha de buroteito aqui no canal e por vídeo da vez, vamos continuar aqui jogando com os personagens novos na DLC. O personagem da vez vai ser o Tecnomage, ele é bem simples, basicamente ele começa com duas torretas, ele tem uma passiva que ele ganha 5% de velocidade de ataque para as estruturas, para ganhar um ponto de dano elemental permanente que eu tiver, ele também ganha 2 pontos de dano elemental para cada uma estrutura que eu tiver, como ponto negativo ele precisa de mais 75% de experiência para upar de nível e modificações de dano melee e ranged para ele são reduzidas em 100%. Beleza? Vou pegar ele aqui, bom, o build de torreta com dano elemental, então vou estar utilizando aqui a range como arma, vou estar jogando a 5ª dificuldade do jogo e vamos lá. Bom, isso daqui vai depender bastante basicamente dos upgrades que eu conseguir encontrar na loja baseados em engenharia, né? Quanto em engenharia quanto em de dano elemental também, qualquer um deles é válido, o ideal é pegar aqueles upgrades que vão interferir diretamente nas minhas torretas, né? Vou pegar a range, vou pegar a torreta, dar um reroll, travar aqui a range e vamos para a próxima wave, porque eu já estou sem materiais, né? Beleza? Bom, quero pegar um pouquinho de coleta, eu peguei uma conquista aqui de conseguir 10 de dano elemental e ter 3 estruturas ao mesmo tempo, foi extremamente simples fazer isso e eu nem sabia que eu tinha esse dano elemental todo, né? É por conta da passiva, né? Que eu ganho 2 pontos de dano elemental para cada estrutura. Eu tenho... Eu tenho 5 estruturas, então estou ganhando 10 pontos de dano elemental mesmo. Tranquilo, é muito fácil pegar isso aqui com esse personagem. Bom, vamos lá. Tá, eu vou pegar a engenharia, pegar a range, vou dar um reroll, vou pegar mais uma torreta e travar aqui a range de novo e já vamos para a próxima wave. Tá, eu não estou conseguindo upar tão bem quanto eu gostaria, né? Eu não estou conseguindo pegar todos os materiais, isso está me atrapalhando bastante, mas tudo bem, não tem muito que eu possa fazer em relação a isso. Tem alguns upgrades que podem me ajudar em relação a isso, né? O único problema desse personagem, assim como qualquer personagem que é baseado em estruturas de engenharia, é que se ele não tem um item ou passiva que faz elas spawnarem próximas, meu dano fica muito dividido, né? Vou dar um reroll aqui, é, para mais um reroll. Eu gostaria de encontrar a coleta, não estou pegando, então vai ser engenharia mesmo, pegar a range, dar um reroll, mais um reroll, mais um, pegar o fertilizante para poder ganhar a coleta aqui e é isso. O fertilizante ele reduz o dano da minha range, né? Mas, como esse personagem aqui não sofre nenhum tipo de modificação para dano melee ou ranged, eu não tenho que me preocupar com isso, só com os danos que importam para o personagem mesmo. E vamos seguindo. Consegui encontrar bastante torreta, agora está faltando encontrar os upgrades que vão aprimorar as minhas torretas mesmo, né? Salve Sextra Assustada seria excelente, melhoraria bastante a situação do meu dano. Vamos seguindo. Vou pegar um pouco de coleta, também seria interessante. Aqui eu vou pegar um pouco de sorte, vou pegar aqui a coleta, vou pegar a range, mais uma torreta, dar o reroll. Mais um reroll, pegar mais uma range e vamos de reroll de novo travar aqui a range, travar a cicatriz e vamos seguindo, né? Bom, obviamente ia ser mais difícil de ocupar de Legion mesmo por conta do ponto negativo do personagem e aquela cicatriz vai me ajudar um pouco nesse quesito, né? Aí vai facilitar a minha situação, talvez eu consiga pegar alguns upgrades mais interessantes, possivelmente agora eu vou passar a pegar mais upgrades aí de sobrevivência. Provavelmente armadura e dessa vez eu acho que eu vou de regeneração de vida, porque eu não vou ter uma boa velocidade de ataque na minha build, pelo menos no princípio, né? Porque dependeria de pegar ferramenta improvisada para valer a pena. Vamos de coleta de novo, pegar a range, a cicatriz. O trevo é razoável, mas acho que eu vou dar o reroll. Pegar mais um fertilizante, pegar a fita adesiva, porque começa a me dar armadura, me dá engenharia e eu perco um pouco de vida, mas tudo bem, vamos dar o reroll. Bom, eu vou travar esse chá, porque ele vai me ajudar a resolver o problema do personagem de ocupar de Legion. Mas agora eu tô com bem pouca vida máxima e provavelmente isso é algo que eu vou ter que melhorar na minha build. Eu tenho ali um pouquinho de armadura, mas definitivamente eu não tô numa situação muito boa em quesito a minha sobrevivência, não. Então, eu vou ter que melhorar isso na medida do possível. Tomei um danozinho aqui do inimigo mais bobo e já foi mais da metade da vida. Então, vou ficar esperto em relação a isso, porque senão eu facilmente posso perder a minha run por pura bobagem, né? Basicamente, é isso que vamos seguindo. Aqui, eu vou dar um reroll, eu vou pegar mais armadura, vou pegar cicatriz, upgrade da range, vou pegar o chá, dar o reroll. Eu vou pegar mais upgrade da range, dar o reroll. Vou travar a estrela do mar, que eu acho ela muito forte. E vou travar a engrenagem também, porque ela vai me dar uma quantidade bem decente de engenharia, né? O dano das minhas torretas tá razoável, não tá ruim, não. Mas, obviamente, eu ainda tenho espaço pra melhorar isso. Nessa rodada, os inimigos vão estar com o dobro da vida, por conta do upgrade que eu peguei. Então, eu tenho que ficar um pouco esperto. Com isso, eu fiquei um pouco mais tank em relação à armadura, mas, obviamente, não tá bom assim também, não. Então, ainda assim, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, pegar empurrão pra minha build até que vai ser ultra, né? Porque eu consigo manter os inimigos brevemente afastados de mim. E conseguimos. Beleza? Tentar pegar o máximo de material que eu conseguir. E vou pegar velocidade pela qualidade. Pegar engenharia. Pegar a estrela do mar, a engrenagem, explosivo plástico que eu vou travar, porque, eventualmente, minhas torretas vão se tornar explosivas. Vamos dar o reroll. Temos aqui uma arma nova, né? Que é uma Chinsaw. Até que seria interessante, né? Porque ela escala com engenharia, mas eu tô com uma build de personagem 100% focada em estrutura. Então, não vai rolar dessa vez. Vou dar o reroll. Vou travar ambas as ranges e vamos pra próxima wave. Bom, a estrela do mar vai fazer os inimigos me derrubarem mais material. E também vai vir dar coleta, o que é extremamente útil pra mim nesse começo de jogo. Porém, eu tenho que ficar esperto em relação ao dano que eu vou receber. Eu não tô muito tanque. E com essa estrela do mar ainda, colocar menos tanque, tá bom? Tem que tomar um pouco de cuidado pra não tomar ataque de graça, né? Eu preciso melhorar urgentemente a minha vida máxima. Não tá um valor bom, não. Isso daí me preocupa bastante. Mas não é como se tivesse muita coisa que eu posso fazer em relação a isso. Vai depender dos upgrades que eu vou encontrar na loja, quanto, né? O pano de nível. O pano de nível também não é tão simples assim com esse personagem. Tá? Vou pegar o lápis, porque pra mim da engenharia, eu vou dar um reroll. Eu vou pegar a vida máxima dessa vez. É o explosivo plástico. E o upgrade aqui da Range. Combinado essas duas pra pegar essa. Dá um reroll. Mais um reroll. Vou comprar a Largatixa. E eu vou travar aqui o livro estranho e o livro normal. E vamos aí pra Wave 9. Melhorei um pouco aqui a minha vida máxima. Não acho que isso daí é o que vai fazer a diferença. Mas seguindo. Beleza. Não vale muito a pena eu querer correr atrás de derrotar os inimigos com as minhas Range. Porque eu não tenho basicamente dano nenhum da minha arma. Então eu defendo 100% das torretas com esse personagem. Então eu tenho que tentar me aproximar o máximo possível delas, né? Inclusive o ideal seria eu ganhar alguns outros benefícios que iriam me ajudar com o dano das torretas, velocidade de ataque pra elas, coisa do tipo. É um pouquinho complicado conseguir esse tipo de upgrade. Mas eu vou seguindo aí. Pegar aqui na medida do possível o máximo de material que der. Pegar torreta incendiária. Pegar o detector de metais que é muito bom. Vou preferir a vida máxima aqui. Pegar armadura. Pegar o livro. Livro estranho. Dar o re-roll. Fábrica de bolso com o livro normal. Mais um re-roll. Quinta adesiva. Combinar duas rents pra pegar essa. Mais um re-roll. E, bom, com certeza eu vou travar o prego. Porque ele vai ser muito útil pra mim. E vamos pra próxima rodada, né? O prego, ele faz com que as minhas armas passem a escalar com um pouco da minha engenharia. Além de já me dar 5 pontos, o que é um valor bem interessante pra mim. E é isso. Vamos seguindo. Em questão de dano em área, né? As torretas por si só, elas conseguem ter isso. Mas depende um pouco do tier, né? A partir do tier 2, elas já tem umas chamas luz ali que ajudam bastante nisso. E tier 3, ela perde um pouco de dano em área. Porém, ela passa por um dano bruto mais interessante, né? E vamos seguindo. Uma coisa útil ali da fábrica de bolso é que se eu for destruindo várias árvores, eu vou espalhando várias torretas, o que me ajuda em muito, né? Principalmente, porque eu tenho uma quantidade ok de sorte, então isso aumenta a probabilidade de espalhar essas árvores. Então, é importante ter um pouquinho de sorte pra esse personagem também. Então, muita coisa, mas é útil. Vou pegar essa sorte aqui. Vou pegar a coleta pela qualidade. Dar o reroll. Pegar a armadura. Pegar o prego que eu tinha travado. Pegar o macaquinho, porque ele é chance de me curar, né? Pegando consumíveis. Consumíveis, não é. Materiais. Dar o reroll. Eu posso pegar esse bruto excelente de energia, porque ele vai me dar dano elemental permanente, coisa que eu ainda não tenho na minha build, pra estar utilizando com o livro estranho. Eu acho que eu vou pegar até porque me dá chance crítica. E se eu pegar aquele livro, eu consigo fazer minhas torretas criptarem. Pegar o detector de metais. Dar o reroll. Dinamente pode ser útil, mas no momento, dar o reroll. E a energia da gente é a mesma coisa. Vamos reroll. Eu vou pegar essa água aqui. Intervente. Eu já começo a ganhar um pouco de velocidade de ataque pras minhas estruturas. Vou travar a bala de prata. O repentir eu não vou travar, porque ele não vai causar muito dano, tá? Por mais que ele me ajude ali em questão de damage area, por ser explosões, eu não vou ter o dano com ele, porque eu não vou conseguir ter dano nele nesse personagem. Então não vale a pena. E como ele remove a chance crítica, existe a possibilidade de eu pegar o item e fazer as minhas torretas criptarem. Então acaba sendo prejudicial pra mim, de certa maneira. E vamos lá. Beleza. Bom, o dano das minhas torretas tá bem razoável, não tá ruim não. Principalmente porque eu consegui melhorar bastante a velocidade de ataque delas aqui agora. Pegando o dano elemental, isso é bem útil. Como vocês podem perceber, em questão de cura, eu ainda tô bem fraco, né? Isso daí, infelizmente, eu não peguei nenhum upgrade nessa linha. Deveria tá começando a focar bem mais na regeneração de vida. Isso poderia me ajudar demais. Mas, tamo aí. Estamos seguindo. Por enquanto, não foi tão necessário, né? Peguei esse dano elemental. Peguei a bala de prata. Eu posso pegar essa bandeira negra. Travar ela, por enquanto. Dar o reroll. Pegar aqui a regeneração de vida. Mais um reroll. Mais um reroll. Pegar o padding pra ganhar mais vida máxima. Eu não vou pegar o cristal no momento que não faz muito sentido. Dar o reroll. Travar aqui a range. E vamos lá. Próxima rodada. Eu até poderia pegar a sabedoria. E vamos seguindo. Bom, isso aqui é um chefe, né? Esse chefe, eu não sei se eu vou conseguir derrotar ele. Porque meio que não depende de mim. E sim das minhas torretas. A usarem dano nele. Eu vou, obviamente, tentar atrair ele o máximo que eu conseguir. Pra perto das minhas torretas. Porque eu não tenho muita cura. Sem ser ali um pouquinho de regeneração de vida. Que eu acabei pegando nessa última loja. Então, eu vou tentar me esquivar o máximo que eu conseguir. Dos ataques do boss. Mas, pouco em pouco, eu vou me curando. Mas, não tá fácil não, tá? Eu não tenho nenhuma torreta médica. Tá. Vou tomar cuidado aqui com os projéteis. Porque, esse chefe aqui, ele é meio que especialista nisso. É, faltou dano na build pra derrotar o boss. Não faltou muito, não. Eu vou pegar o Tyler. Obviamente, vai me ajudar muito. O Mel, eu vou reciclar. Insanidade, eu vou pegar. Porque, porcentagem de dano, não é tão útil assim pra mim. Pegar aqui a regeneração de vida. Vou dar um re-roll. Pegar mais regeneração de vida. Pegar aqui o upgrade da Rant. Pegar a bandeira negra. O anel do vigilante. Dar o re-roll. Vou pegar a largatixa. Pegar a torreta. E vou travar os olhos alienígenas. Porque ele veio amaldiçoado, né? E aí, um item que começa a valer um pouco mais a pena. Nesse quesito. Vamos lá. Bom, inclusive. Eu gostaria de ter encontrado. É, minas terrestres. Né? Seria muito útil pra mim. Porque eu tenho, inclusive. Algumas coisas que beneficiam. É, dano de explosão. Mas, até agora. Não encontrei nada nesse quesito. Um pouquinho chato. Mas, tudo bem. Vamos seguindo aí na medida do possível. Não tô fraco. Mas, eu tô mais papel do que eu gostaria. Eu poderia ter mais armadura e mais fura. Pra conseguir garantir que as minhas torretas vão derrotar os inimigos. Enquanto eu, meio que vou fugindo deles, né? Aquele dente feio seria muito bom pra isso também. Porque ele meio que garante um... 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 Beleza. Mais um wave. Bom... Pegar aqui a armadura. Pegar o lápis. Os olhos alienígenas. Dar o reroll. Tanto de combustível eu vou pegar. Porque é dano elemental. Melhora velocidade de ataque das minhas estruturas, né? Dar o reroll. Pegar o que ele perigoso. A árvore. Dar o reroll de graça. Vou combinar duas rentes pra pegar essa. Vou travar a bala de prata. Dar mais um reroll só pra ver. Vou travar esse piler aqui. E... Vamos seguindo. Beleza. Bom... Em relação ao par. Eu já não tô mais tão ruim assim. Até porque... Toda wave eu estou ganhando... Uma bonificação pra experiência. Então... Isso daí, obviamente, acaba me ajudando... Bastante, né? E... Vamos lá. Tranquilo. É... Tô ganhando uma quantidade bem decente de material. Inclusive... Uma boa quantidade de material extra, né? A bandeira negra acaba me ajudando... Ainda mais nesse quesito. Tudo bem. Aumenta um pouco... É... A dificuldade dos inimigos. Então eu preciso de ter um pouco mais... De atributo defensivo. Mas... Estou seguindo. Inclusive eu já tomei... Uma boa quantidade de dano. Que não foi o ideal, né? Esses inimigos ao longo do estado realmente... É... Complicam um pouco. Principalmente porque... Eles têm os status bem mais fortes. Ah... Isso daqui... Eu vou reciclar. Vou dar um reroll. Pegar mais armadura. Pala de prata. Tyler. E upgrade da range pra ter minha primeira torre explosiva. Dar um reroll de graça. Vou travar aqui essa range. E... Vamos aí. Próxima rodada. Bom... Tá próxima aqui... Das minhas torretas. Claro que é interessante... Eu coletar os materiais. Mas... Como isso aqui é uma horda... Eu vou precisar... É... Meio que ficar... Seguro, né? Vamos seguindo. A medida que vai spawnando árvores... E eu for derrotando elas... Eu vou estar gerando cada vez mais torretas pra mim. Porque é bem útil. Bem interessante. Ah... Vamos lá. Tá. Eu tomei uma quantidade de dano... Bem mais alta. E a torre explosiva... Ela tá pra esse lado daqui. Provavelmente é por esse lado... Que eu... Meio que tenho que ficar pra garantir... O dano, né? Minha área principalmente. Vamos lá. Tá complicado, tá? Tá faltando um pouco... De velocidade de ataque... Aqui nas minhas torretas. Mas tudo bem. Eu não tô conseguindo nem coletar os materiais... Porque tá muito arriscado fazer isso. Tá. Tudo bem. Deixei muito material pra trás. Pegar um bolo. Bastante vida. Pegar mais armadura. Engrenagem amaldiçoada. Com certeza eu vou pegar. Combinar duas rentes pra pegar essa. Língua alienígena. Cicatriz. Dar o reroll. Mais um reroll. Dente feio. Me ajuda demais. Toxina. Mais dano elemental. É... Eu vou pegar a fogueira. O que me dá regeneração de vida. E dano elemental. Eu sei que eu vou perder. Velocidade. Mas tudo bem. Dar o reroll. Pegar um colete de couro. O verde da rente. O bolo. E... É isso daí. Vamos pra wave 16. Bom. Minha sobrevivência já deu mais uma melhorada. Eu também melhorei um pouco aí. O meu dano elemental. Mas tá ruim de encontrar o superblazer de torretas, né? Eu não vi aquela... Aquela vespa. aumenta a velocidade de ataque delas. Que seria muito útil pra mim. E bastante item bem importante. Que me ajudaria demais nesse quesito. E iria fazer com que minha build chegasse a um outro patamar, né? O crítico pras torretas também. Seria outra coisa que iria facilitar demais a minha situação, né? Mas... Tá sendo uma coisa que eu não tô encontrando. Tá bem difícil. Eu sei que são itens que são um pouco mais raros. Mas... Teria tá... É... Na build. E definitivamente facilitaria. Pra mim... Até essas waves que eu tô comendo um pouco mais dificuldade. Principalmente essas de hordas, né? Tem ferramenta improvisada também. Ah... Barricate eu vou reciclar. Eu vou dar um reroll aqui. Eu vou dar mais um reroll. Eu vou pegar a vida máxima. Pegar a armadura. Eu vou perder velocidade pra pegar esse alma do cavaleiro. Dar um reroll. Pegar salsicha assustada aqui é muito boa. Cubo de gelo também. Dá mais um reroll. Vou pegar o compasso. Vai me dar engenharia e velocidade. Eu vou perder chance crítica. Mas minhas torretas nem tão gritando mesmo. Vou combinar duas rinds pra pegar essa. Dar um reroll. Vou pegar a comida estranha amaldiçoada. Mais um bônus. Dar um reroll. Eu vou dar mais um reroll. Vou travar aqui a engrenagem amaldiçoada. E... Mais um reroll. Último rerollzinho só pra ver. E vou travar o lápis. E vamos seguindo, né? Vou pegar mais um pouco de dano elemental. Tentar fazer a minha build ficar um pouco mais forte do que ela tá atualmente. E vamos lá. Gostaria de ter mais velocidade também. Isso facilitaria bastante a minha situação, né? Mas vamos lá. Já tô com uma quantidade de armadura bem mais decente. Eu já também tô com uma regeneração de vida bem maior. Então... Facilita bastante. Essa queimadura da salsicha assustada... Acaba sendo extremamente útil pra mim. E eu consigo utilizar melhor o meu dano elemental agora, né? Nas minhas torretas. Que antes ele não era aplicado no dano delas. Mas agora com o deck de queimadura... Eu começo a me aproveitar um pouco melhor disso pra causar dano. E vamos lá. Próxima wave já tem um chefe. Então eu quero ficar um pouco mais tanking. Usando um pouco mais de dano também. Então eu reroll aqui. Pegar vida máxima pela qualidade. Pegar engrenagem. O lápis. Pegar a fada porque ela vai me dar muita regeneração de vida aqui. Dar o reroll. Pegar mais uma torreta. Mais um reroll. Pegar o colete de couro. Mais armadura. Errou de novo. Vou travar aqui a rent. E eu vou... Travar um spyglass. E vamos lá pra próxima rodada. Bom, tranquilo. Infelizmente, chefe é aqueles negócios, né? Depende muito das minhas torretas. Mas o meu dano, ele acaba ficando bem dividido pelo mapa. Mesmo eu tendo ali duas balas de prata, né? O dano bruto da minha build é minhas torretas mesmo. Não tem muito que eu posso fazer em relação a isso. Então se o chefe não passar em direção aqui à minha fonte principal de dano, ou seja, minhas torretas mais fortes, eu não vou conseguir derrotar ele a tempo, né? Tem esse pequeno detalhe. Mas vamos seguindo. Pelo menos aplicando armadura nele facilita um pouco a minha situação. Esse chefe eu acho que eu vou conseguir derrotar. Beleza. Foi. Tranquilo. Vou pegar agora o máximo de material que eu conseguir. Meu personagem tá um pouco lento ainda. Mas tá tranquilo porque agora eu já tô bem tanque até. Tô com uma armadura bem decente. Então vamos lá. Bom, temos a lanterna que é um item novo que é a primeira vez que eu vejo ele no jogo, inclusive. Me dá mais dano, mais alcance. Mais 15 de empurrão. E eu empurro inimigos próximos a cada 3 segundos. Beleza. Controle de grupo eu vou pegar. Combustível também. Mais armadura. Vou pegar o upgrade da Rant mais um upgrade dela. Pegar o Spyglass. Errou de graça. Vou pegar a torre tá laser. Temos um sapinho aqui amaldiçoado. Temos um troféu do caçador. Bom, eu vou travar o sapinho amaldiçoado. E vou travar a cirurgia no olho. Apesar de que o sapinho amaldiçoado eu não vou travar, porque eu já tô indo pra wave 19. Então eu acho que eu vou ficar só com a cirurgia no olho porque aumenta aí a velocidade de queimadura da salsicha assustada. Pode acabar ser mais útil pra causar dano de fato. Vamos seguindo. Beleza. Bom. O meu dano ele tá razoável. Não tá aquele dano absurdo pra derrotar chefe. Mas tá bom o suficiente, diria eu. Claro que tem bastante upgrade que eu ainda poderia colocar na minha build. Eu iria causar muito mais dano. Por exemplo, se eu tivesse encontrado logo no começo do jogo aquele item que faz as minhas torretas poderem causar dano crítico e eu tivesse focado bem mais em dano crítico, provavelmente eu estaria eliminando os inimigos com muito mais facilidade do que eu tô agora. Mas tudo bem, tá tranquilo aqui. Não tô tendo tanta dificuldade pra derrotar os inimigos mais fortes assim. Pegar comida estranha. Vou dar um re-roll. Pegar porcentagem de dano pela qualidade. Um re-roll. E eu vou pegar a velocidade. Bom. Temos o gnomo que eu vou pegar pelo dano elemental. Vale muito a pena. Cirurgia no olho. Big Red Larente. Magia alienígena. É o re-roll. Comprar a areia engrenagem. Mais um re-roll de graça. E é isso daí. Bom. Minha velocidade agora ficou muito alta. Deu upgrade nas minhas torretas. Peguei mais dano elemental que melhora mais ainda a velocidade de ataque das minhas estruturas. E vamos lá. O IV-20 tá bem encaminhado pra eu conseguir derrotar aqui os chefes, né? Mas depende um pouco também da sorte. Eu também não posso vacilar, obviamente. E eu tô tanque, mas também não posso ficar tomando hit de graça. Porque, apesar de eu ter uma boa regeneração de vida, também não vai fazer milagre, né? Veja, eu já entendi mais ou menos como que funciona o padrão de ataque desses chefes aqui da Wave-20 do modo do abismo. E é isso. Consegui vencer ambos, foi mais ou menos ao mesmo tempo. E eu liberei aqui o item do acelerador de partículas. É uma arma pesada e elemental. Escala com 100% de dano elemental e 100% da engenharia. No caso, esse 20% extra é por conta daquele item do prego que eu tenho na minha build, né? Esse item aqui. E é uma arma bem interessante, né? Deixa os inimigos mais lentos, de acordo com a quantidade de engenharia que eu tenho. Aplica queimadura, tem 99 pontos de perfuração, ou seja, perfura todos os inimigos. Só a velocidade de ataque que deixou um pouco a desejar, mas também nem tenho velocidade de ataque na minha build. Então, eu acho que dá pra tranquilamente ter uma taxa bem alta com essa arma aqui e o dano também. Bom, buildzinha bem completa, funcionou muito bem. Não tenho o que reclamar dela. E deu pra vencer aqui no perigo 5. Obviamente, poderia ter ficado muito mais forte se eu tivesse encontrado os itens corretos que, de fato, buffam as torretas, né? Como adicionar crítica pras torretas e coisas do tipo, mais velocidade de ataque pra elas ainda, como ferramenta improvisada e essas coisas. Mas, uma build muito boa e bem funcional. Bom, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui e até, até mais.